Premier interino do Haiti, Claudio Giuseppe, diz que deixará o cargo. Giuseppe ficou à frente do país após a morte do presidente Jovenel Moise, no início do mês. O cargo de primeiro-ministro deverá ser ocupado por Ariel Henry a partir de terça-feira, 19. O primeiro-ministro interino do Haiti, Claudio Giuseppe, disse nesta segunda-feira, 19, que deixará o cargo em entrevista ao jornal americano The Washington Post. A informação também foi confirmada pelo TN New York Times com o ministro das eleições do país caribenho, Mathias Pierre, quem afirmou que Ariel Henry será o sucessor de Giuseppe. O governo haitiano não havia publicado nenhuma confirmação oficial sobre a saída do Premier até a última atualização desta reportagem. O primeiro-ministro interino ficou à frente do governo do Haiti após a morte do presidente Jovenel Moise, em 7 de julho, em tenda no vídeo abaixo. Segundo fontes do governo, Ariel Henry deve ocupar o cargo a partir desta terça-feira, 20. Médico de 71 anos, ele foi indicado pelo presidente Moise dois dias antes do assassinato. A agência de notícias Francipress informou, citando fontes governamentais, que Cláudio Giuseppe passará a ocupar o cargo de ministro das relações exteriores. Jovenel Moise foi morto em 7 de julho por homens armados, que invadiram sua casa em um ataque que, segundo as autoridades, envolveu haitianos, haitianos americanos e exemplos soldados colombianos. No mesmo dia em que o presidente foi morto e a primeira dama Martini ficou ferida, as autoridades haitianas iniciaram uma perseguição contra o grupo supostamente responsável pelo assassinato. A polícia informou que, após um confronto que durou até a noite, conseguiu prender 18 exemplos militares colombianos, os quais acusou de cometer o assassinato de Moise. Três outros supostos mercenários colombianos foram mortos, enquanto cinco conseguiram escapar e ainda estão foragidos. O chefe da Polícia Nacional do Haiti, Leon Charles, anunciou que o médico haitiano radicado na Flórida, Christian Emanuel Sanon, também foi preso como suposto mentor da conspiração, na qual o senador John Joel Josep, atualmente foragido, teria tido papel crucial. O chefe de segurança de Moise, Dimitri Herardi, e outro haitiano americano, James Solages, também foram presos. A polícia colombiana identificou na sexta-feira, 16, um exemplo funcionário do Ministério da Justiça do Haiti, como a pessoa que deu a ordem para que os mercenários cometessem o assassinato. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.